Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de rotina na casa nova e hoje vocês vão me acompanhar desde cedo arrumando um pouquinho da casa até a noite pra minha aula. Então bora lá, espero que vocês gostem do vídeo e se gostar deixa o seu like e o seu comentário, beleza? Vamos! Então eu vou começar guardando as coisas que ficam dentro da cama, essa daqui é a minha cama, olha só ela aqui, é uma cama baú e eu escolhi ela justamente porque ela tem esse espaço bem grande aqui que dá pra eu guardar as coisas. Então nas minhas caixas que vão pra dentro dela, tá escrito dentro da cama, então eu abro aqui e tudo que tá aqui dentro é o que tava aqui dentro mesmo, só que na minha casa antiga. Todos os meus livros ficam dentro da cama, essa é uma das caixas, eu acho que tem umas 5 ou 6 caixas de livro, é bastante coisa e todos eles eu deixo embaixo da minha cama, alguns só que ficam nas minhas prateleiras. E eu tenho que guardar também os meus tênis, aqui tem alguns deles e algumas coisinhas que tão aqui ó, essa caixa também de dentro da cama, ai gente tava chovendo no dia da mudança, daí molhou, olha só o que aconteceu, mas pelo menos não molhou as coisas né. Aquela caixa de livro que vocês viram que eu mostrei agora, o nenê já tá preso pra fora que eu fechei a porta amor, meu Deus, Ju, entra bebê, pode vir, não quer? Aí, todos os livros que vocês viram naquela caixa eu já coloquei aqui, olha só, cabe bastante coisa, coloco vários livros empilhados, tá vendo? Então cabe muita coisa nessa cama baú, gente, é um investimento ótimo assim pra quem precisa de espaço, eu ouvi uma porta batendo, eu acho que eu tô sozinha em casa, agora eu tô com medo. Gente, olha só o tanto de livro, meu Deus do céu, eu tenho bastante e eu dei muitos, fiz um sorteio também no meu Instagram com mais de 40 livros que eram meus, e agora eles estão aqui, já todos organizados, e olha isso o tanto de espaço que ainda tem, muito espaço né. Olha a minha mãe colocando o nome das caixas, eu acho que nesse momento ela já não aguentava mais encaixotar as coisas dela e colocou PQP, mas depois ela escreveu bonitinho, ali ficam os nossos jogos, a gente adora jogos de tabuleiro, tem vários. Bom gente, já tá de noite, olha só, não dá nem pra ver né, olha lá a cidade galera, já tá de noite, e agora eu vou arrumar lá meu cantinho de estudos, e aqui ó, tem um monte de coisa que é de lá, mas eu não consigo carregar essa caixa, porque ela tá muito pesada, então eu vou levar algumas coisas na mão, mas primeiro eu vou lá arrumar o que tá no chão lá, vou lá ver o que que tem lá, arrumar de lá, e depois eu venho e pego essa daqui. Ai gente, minhas coisas viraram tudo ali dentro, olha isso, ai eu vou chorar, o negócio já tá difícil, já tá problemático, não me acontece um trem desse ainda, ah não viu, pelo amor. Eu não sei se eu sou meio louca, mas por exemplo, se eu ponho o marca-texto pra lá, eu viro tudo pra cá, agora se eu ponho nessa prateleira que é do lado de cada parede, daí eu fico virando o marca-texto, então dependendo do lado que eu ponho, dependendo da prateleira que eu ponho, eu viro, porque daí as pessoas conseguem ver o marca-texto de frente, se eu deixar assim ó, o marca-texto é de costas, se eu deixar assim tá de frente, entendeu? Eu não sei, acho que eu preciso de um tratamento, porque eu não tô bem pra ficar reparando essas coisas. Olha só, um geralzão de como ficou, eu adorei particularmente, ainda tem coisa pra arrumar, tipo tem essa canequinha aqui ó, que ela tá vazia, tá vendo? Não tem nada, mas no geral ficou assim, tá ótimo gente, pelo menos saiu da caixa e foi ficar aqui pra eu conseguir usar, né? Meu Deus, agora são 6 e 11 da tarde, olha só, eu já fiz muita coisa, muita coisa mesmo, e eu comprei um moletom no site da Bau, sabe? É uma loja bem conhecida, e eu não tinha nada da Bau ainda, essas lojas online que são famosinhas, eu tinha da Prove, eu gosto muito da Prove, então eu tenho algumas coisas, mas da Bau eu não tinha, e entrei em promoção os moletons, e eu não tenho nenhum moletom preto, eu falei, ah, vou comprar um moletom preto, né? Que eu não tinha absolutamente nenhum, daí eu comprei e chegou. Eu achei meio, sei lá, sabe? Vem num plástico, e não tem um cartãozinho, não tem nada dentro, é só o moletom mesmo, e é isso aí galera. Eu acho que pra uma loja que vende umas roupas tão caras, porque eu acho caro, eu acho que, sei lá, tem moletom na Bau de 300 conto, eu acho muito caro. Acho que podia vir mais, mais bonitinho. E eu comprei moletom P, mas eu acho que vai ficar grande, hein? Olha só gente, vai ficar muito grande. Meu Deus, deixa eu ir pra trás. Olha aqui esse aqui meu, vai ficar muito grande. Caraca! Vai ficar gigante. Mas tem o menor que tem. Tocou de novo. Me ferrei, me estrepei bonito. Vai ficar grande demais. Vou colocar, vamos lá ver. Bom, eu não sei até que ponto grande é muito grande, sabe? Porque agora o pessoal tá usando umas roupas naturalmente grandes, né? Tá na moda a roupa grande agora. Mas eu não gosto não, então... Nossa Senhora! Ai meu Deus, Tobias! Eu comprei uma roupa muito grande, meu filho! Gente! Ficou muito grande! Caraca! Eu me ferrei, olha isso! Mas é P, não tem como, não tem menor. Olha ali embaixo do meu braço. Jesus amado, ficou muito grande. Será que dá pra mandar apertar isso na costureira? Sei lá, vamos buscar, olha que eu tô com sede. E decepcionada, né? B, mamãe não sabe comprar roupa, B. Estou bem aí! Olha pra minha câmera, fala com a gente. Não. Ele não fala com ninguém. Ele não gosta de ser humano. Agora então eu vou lá buscar água. Vou pegar minha canequinha aqui. E vamos lá buscar água pra gente organizar as coisas e assistir aula. Na verdade, assistir o fórum. No último study blog que eu postei, eu falei pra vocês que eu me inscrevi num fórum. e eu tô fazendo as aulas online dele. Como que é? Pera aí, que eu ainda não achei. Daí hoje é o último dia. Oi! Pessoal, gente, eles já mandaram pra mim o link pra acessar o terceiro e último dia de evento. Então eu vou entrar aqui. Vamos lá. Como que é mesmo? Uai, gente, era no YouTube. Será que mudou? Ah, não. Abriu no YouTube. Já temos algumas pessoas esperando. 27 aguardando pro evento de hoje. Vai começar daqui quase 40 minutos. Vai demorar um pouquinho ainda. Então eu vou ficar aqui mexendo no celular. Sei lá, fazendo nada. Cansando. Olha só, gente. Vai começar. Tem até uma musiquinha aqui. Todo chique. Não gosta? Deixa eu dar um like. Nem começou. Já vou dar um like pela musiquinha. Que me deixou feliz. Tchau, gente. 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 Se inscreva no canal. Bom, gente, a primeira palestra acabou e ela foi voltada mais pro pessoal da medicina, da enfermagem, então eu anotei pouquinha coisa, mas o que eu achei que era importante eu realmente saber. E agora eu acho que eu vou comer, que eu não comi ainda. E a minha mãe falou que trouxe esse peixinho pra mim de queijo, então eu acho que eu vou lá comer. Então é isso, gente, acabou a minha aula, acabou tudo, eu tô caindo de sono, tô muito cansada, então eu vou deitar, vou descansar um pouco, cortando a minha cara, como sempre, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, até a próxima e tchau! E aí 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 O que é isso?